Fala galera rapaziada, belezas, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje rapaziada, mano, acabei de receber uma ligação muito importante lá de São Paulo, mano, adivinha quem me ligou, Léo? Você aí, tô surdo? Se esse telefone tá falando, eu não vi, mano, o Hans Car acabou de me ligar e ele falou o seguinte, mano, tem uma encomenda aí na frente da sua casa, vai pegar agora, pra quem não conhece o Hans Car, tá aparecendo a foto dele aqui, ele é o responsável pelo grande projeto do meu Nissan 350Z biturbo, que pra quem não sabe também é meu carro de drift, meu Nissan 350Z, mas não tá turbo, não, meu Nissan, não, não tá turbo, nem tá aqui na verdade, que presente é esse? Não, não, é, 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 mano, vai ser confuso esse vídeo, mas eu vou explicar, mano, vamos lá ver o presente, o meu carro de drift ainda não está turbinado, porém o Hans Car, ele falou que ia fazer um projeto no meu carro, que meu carro ia ser biturbo, porém o projeto travou por dois motivos, um, que ele está lá em São Paulo fazendo o body kit, né mano, tá lá na mão do Eric Metz, ele tá, mano, cortando o carro, tá com os body kits do lado e tal, o meu carro vai ficar bastante bonito, o meu carro vai ficar igual esse que tá aparecendo aqui na tela, galera, vai ficar com esse body kit, vai ser com essa aparência, então, o projeto biturbo ficou um pouco parado, e também por causa da quarentena, né galera, vocês sabem que, mano, vocês sabem que praticamente o comércio ficou parado um tempão e tá voltando aos poucos agora, só que, mano, ele, do nada, ele me ligou hoje, falou, mano, vai lá, que eu tenho uma encomenda pra você, então vamos ver se encomenda, vamos? Vai lá. Bora lá. Eu, sinceramente, não sei que comenda é essa, não sei o que ele me mandou, eu tô em dúvida, porque, eu tô em dúvida, porque faz muito tempo que ele não fala comigo, achei que o projeto turbo ia ficar parado por mais uns dias, mas vamos ver, né mano, cadê, 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 cadê? Essa caixa chegou agora pra mim, Eric? Chegou. Então bora. Mano, essa viada é pesada, mano. Pesada? Mano, eu acho que mandou gasolina de avião, é tipo, sei lá, mano. Tá mexedinho? Não sei, mano. Deixa eu ver. Que que o Hansegg mandou pra nós, mano? Ai, ai, ai. Moço, tá caindo? Ai, eu caí, viu? Ai, eu quero isso aí que você tá comendo também. Que isso? O que tem aqui dentro? É o que? É do carro? Não sei, mano, o mecânico me mandou. Vai que segura pra você. Cês lembram do projeto do 350Z Biturbo? Que ficou parado? Cês lembram? Então, extintor. É parafuso pro carro. Não, mas é o que que é? É opa? Opa, ai, não serve. Opa, ZR Turbo. É, pra quem não sabe, ZR Turbo é o Turbo que tá patrocinando a gente. Legal. Que estranho, mano. Ele mandou uma camiseta? Acho que não vai servir pra você não, mano. Será que é uma camiseta? Acho que não vai servir pra você não. É presente, né? Vamo ver, vamo ver. Vamo ver? Nossa, mano. Ah, foi isso que ele mandou. Acho que ele mandou essas camisetas, galera, pra tipo, falar que a parceria tá de pé ainda, tá ligado? Sim, sim. Porque as ZR Turbo você tá fidelizada com a gente, mano. Só deixou a gente com o meu amigo. Mano, mandaram várias camisetas. Ó, não foi só uma. Ó, uma, duas, três... Tá pega. É, quatro... O que que é isso aqui, mano? Ah, não, isso é um Turbão. É, tem três, mano. Tem três aqui, Turbão. O cara acorda? Não, mas não é, né? É, tá certo. Deve ser algum produto assim. Não, velho. É, um pra cada da casa, velho. É, Triturbo vai ser. Vamo abrir essas duas que tá o mesmo peso, ó. Nossa, essa é pesada, hein? Eles iam mandar o Turbo pra cá, porque... Vai fazer lá em São Paulo. Vai fazer em São Paulo, não tem porquê, né? Às vezes, é. Às vezes que eles mostraram, velho. Que foi de ser de rato? Ah, mas teve um tombo ali, mano. Tá doendo. Ó, vamos abrir as duas caixas. Hum, parei logo, galera. Nossa, meu Deus do céu. Aí, não. Ah, eu falei. Mas porque é três, segura. Então, peraí, peraí, peraí. Será que é no Boquinha? Nossa, mano. Não, Boquinha não... Não tá no projeto. Eu tô no projeto. É um Piturbo 350Z, mano. Mano, não acredito, Renato. Aqui, ó, esse aqui é os dois Turbos 350Z, mano. Nossa, mano, não acredito. Ai, já vou colocar na tela. Mano, vocês não tá ligado. Isso aqui, galera, vai no motor do meu carro, porém, vai ficar em cima do capu. Sim, sim. Vamos lá no seu carro pra ter um exemplo? Vamo, vamo, vamo. Vem em outra caixa. Ah, depois vai ver. Deve ser cano. Calma! Ô, saquinho! 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 Vai comer isso aqui, come isso aqui. Pô, o Renan é o mais inspirado do mundo. É, velho. Olha o que chegou, mano. Os Turbos, mano. Mano, um Turbão. Chegou meus Turbos. Não, pode colocar um no seu. Eu achei que o projeto tava travado, mano. Vai, 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 vai. Ô, pai! 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 Ô, ô, pai! Ó que chegou, mano. Bom dia, Tirene. Ó que chegou. Sabe o que é isso aí? Moedor de cana, ó. O Turbo. Já sei, Turbo. O Biturbo. Cadê o seu Z aqui, Léo? Ali, tá lá no cantinho. Ó, o Léo, ele deu 350Z, parecido com... é igual o meu, só que o meu é vermelho, né? Sim, do meu é preto. Mas o meu é preto. Abre o capu, abre o capu. Alguém segura aqui que você não vai amassar o capu, mano. É pesado. Tá bom, é pesado pra carai. Ó, vai ficar desse jeito aqui, mano, ó. Ele fica pra fora. Nossa, peraí. Nossa, peraí. Nossa, peraí. Não, 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 não. Olha esse aqui. É da lado? Os dois aqui. Não, a Turbina mostra pra cá, viado. Ele vai ficar pra fora... Do lado Z. Ah? Ele vai ficar pra fora igual o carro do Toretto. Isso. Olha o jeito... Não, mas é um pouquinho mais pra frente. Trame mais pra frente. Nossa, que pra frente. Mano, o meu 350Z, o projeto... É assim? Que eu pedi pro... Vila da Mãe! É só por... Não, viado. É um aqui, um lá. Não é assim? Não, é um aqui, um lá. Não vai ficar no cabeçote. Eu acho que não é aqui. Não, não, não. Esse bagulho que é. Não, não. Mas só pra vocês entenderem. O projeto que eu pedi pro Hans Car... É que os turbos não ficassem escondidos. Geralmente, um 350Z Biturbo... Os turbos ficam lá embaixo. E eu pedi pra eles deixarem... Meu carro vai ficar assim, mano. Vai cortar o capô aqui, ó. E os turbos vai subir. Ai, eu duvido. Eu não consigo nem enxergar. Mano, olha isso aqui, rapaz. Mano, os turbos... Chegou, moleque. Chegou. É um projetão, hein, neguinho? Pô, já que seu carro não tá aí, você não quer instalando aqui? Não é assim, mano. E aquela outra caixa, mano? E aquela outra caixa, mano? É a caixa. Saquinho. Vamos ver essa caixa. Pega ele, ó. Que eu não quero riscar de novo o seu carro. Não vai fazer aquela outra caixa, não. Mano. Eu não acredito que chegou os turbos, cara. Qual que é? Nossa. Puxa. Mas já pensou aqui na Hornet também, mano? Empinar? Empinar? É, mano. Ei, meu pai. Passou assim, é nóis, mano. Sim. Olha. Morte biturbo, garante. Mano, se já chegar os turbos 300Z, o que será aquela outra caixa, mano? E é uma caixa de turbo, porém é mais pesada que as outras. Mano, eu quero aproveitar aqui e agradecer as R Turbos por ter mandado as turbinas pra gente. Turbina, mano. Turbina de qualidade é o detalhe, galera. É uma turbina de cor diferente, tá ligado? É, eu pedi cromada, eles vão cromar essa tampa aqui, ó, pra mim, ó. Ou vermelho, ou tipo... Não existe turbina de outra cor, né? Totalizar, né? A deles eles vão fazer exclusiva pro nosso 350Z. Mano, olha aqui, mano. Uma turbina, olha aqui, galera, ó. Bonito, mano. Então, muito obrigado, Zé R Turbos, mano. Vocês são demais. Vocês são... Ó, vou até colar um adesivo deles lá. Ó, vou colar aqui na nossa aba aqui de patrocínios. Que a Zé R Turbos aí tá entrando firme com a gente, moleque, ó. A Zé R Turbos tá com nós agora, moleque. Segura! Ô, Hans, faltou você mandar nosso adesivo pra nós, moleque. Ô, Saquim! Agora eu perdi meu almoço agora. Ó, agora detalhe, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Isso aqui que faz? Eles mandaram duas turbina pra gente. Só que, ó, você viu o peso dessa aqui, ó. Ó, escuta o barulho. Ai, quebrou tudo que tem. Mano, o que será que tem aqui? Eu acho que é um câmbio com dente reto. Nossa, que merda. Nossa, que merda. Ué, quem lavei? Até parecia, né? Não é muito bom. Ah, não, quebrou. Esse daqui é carcaça pulsativo. Tô com medo desse pulsativo. Esse daqui tem que ser... É uma bomba de aumento! É, deixa aqui, é. Craniano. Tá porra! Mano, que porra é? Ué, cara, tu não entendeu nada? Vai quatro turbos? É um turbão! Tá desgrava! Carada! Esse é meu turbo! Errado! Esse é o turbo da Mercedes, esse aqui! Eita porra! Olha o tamanho do turbo! É uma bicha criança que não quis contar, né? Fala aí, conta agora! Calma aí, cara! Deixa pra lá! Conta aí agora! Ah! Desculpa! Ó, isso aqui... Pera aí! Caraca! É, só junta só! Olha aqui, tá escrito aqui! Que tal... Seu pai ganhar um... Um presentinho! Ah, sabeiro! Ah, sabeiro! Ah, sabeiro! Desse tamanho! Desse tamanho! Desse tamanho aqui? Tá explodindo! Mano, eu acho que... Eu acho que... E é uma turbina de cor diferente, galera! Tá bom! Olha esse aqui, galera! É muito grande! Mano, ó... Vira isso do caracol! É uma .70, você quer um .48! Mano, eu acho que eles... Vou até falar... Eu acho que eles mandaram pra gente turbinar a salveira do meu pai, mano! Ah, mas você vai fazer isso? As turbina já me deram! Agora eu só preciso iniciar o projeto, mano! Vai, mano! Galera! Mano, pelo amor deus! Não vai nas redes sociais do meu pai comentar nada do tipo! Não vai! Não vai! Não vai! Mano, deixa aqui nos comentários o que vocês acham de a gente turbinar a salveira do meu pai! Imagina que vai fazer isso aí também! O rascar, caralho! Rascar é o cara do turbo, velho! E isso aqui que faz... Mano, vem aqui, vem aqui comigo, mano! Agora eu tô feliz e tô surpreso! E tô! Não, não fui eu que me tem! Eu não tô sabendo! Eles te deram pra você fazer isso! Ei, mano! Pra fazer no carro do meu pai! Não faz não! Vem aqui, vem aqui, vem aqui! Chega aí, chega aí! Você é doido! Galera, essa aqui é a Saveiro que eu dei pro meu pai de presente! Só que é o seguinte, mano! Ele não ia curtir esse projeto, sabe por quê? Por quê? Ele ama o carro dele originalzinho! Mas imagina uma turbina daquele tamanho aqui, viado! Eu ia rebaixar primeiro! Só pra vocês... Eu acho que ele não vai gostar muito não, viu? Talvez ele goste! Talvez ele goste! O carro dele rebaixando ele não gosta, mas... É um turbão, viado! É ponto 70, irmão! Eu acho que nem encaixa aqui! Tipo, ele vai tirar uma pira, tá ligado? Quem que não tira? Mano, mas é isso, velho! Quero agradecer muito as R Turbos, mano! E olha o detalhe! Lembra que eu falei que eles personalizam a turbina? E uma das cores que eu queria era entre cromado ou preto fosco! E olha, eles mandaram uma preto fosco pra mim! Olha aí, olha! Que legal, galera! Mano, muito massa essa cor de turbina! Legal pra caramba! Diferente, tá ligado? Diferente de tudo que o mercado tem, né? E, mano, curti demais! Essas aqui são as duas turbinas do Z! O Hanscar, ele que vai administrar tudo isso, tá ligado? Então, mano, segue o canal da Hanscar! Ele tem vários vídeos, mano! Vários vídeos explicando quando vai começar o projeto, o que ele vai fazer! Então, você que gosta de conteúdo de oficina, é no canal da Hanscar! E já quero aproveitar e pedir pra vocês comentar na última foto da ZR Turbos, mano! Comenta lá! Hashtag Saveiro Turbo, tá ligado? Ou hashtag Saveiro do pai do Renato! Um bagulho assim! Comenta lá que eu vou curtir tudo pra gente mostrar a nossa força! E, mano, vamos turbinar! Não só o 300 que eu trazia, mas sim a Saveiro do meu pai, moleque! Mano, muito massa! Gostei! Agora, não entendi! Acho que eu vou ter que enviar pra São Paulo de novo! Acho que eles só fizeram tipo um... Ó! Toma aqui! Te mandei! É, te mandei! Olha aí! E você! Olha aí! Vai vir com nós! Hanscar e ZR Turbos! Tô com vocês! Vamos firme! Esses dois projetão! Vamos colocar em sequência esse ano! E, mano, vamos fazer a grande surpresa do meu pai! E também um grande presente pra mim, mano! Então, tamo junto! Valeu, nóis e... Uhuuu! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí